Comin' Around, Comin' Around E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Guiseira Games E nesse vídeo de hoje galera, trago aí um jogo novo aí pra vocês no Roblox Eu tô começando a jogar e tô curtindo muito, que é o jogo do anime JoJo's, beleza? Your Bizarre Adventure, é o nome do game rapaziada Esse game simplesmente tá sensacional mano, tamo aqui no nível 3 Começamos naquele pique aqui velho Mostrar aqui um pouco a jogabilidade pra vocês ó Olha só que maravilha rapaziada A gente pegou um stand aqui Que o meu amigo falou mano, que esse stand é horrível Horrível rapaziada O meu stand nada mais é do que essa Sei lá que que é isso aqui mano Uma vara de pescar, uma espada, sei lá mano Esse aqui que é o meu stand tá galera Bem ruinzinho mesmo Mas galera, eu vou mostrar aqui pra vocês agora um pouco do jogo Temos aqui a loja Temos O armazenamento de stands tá Tem os cosméticos como todo jogo E aqui tem a árvore de habilidades ó Mostrar aqui pra vocês ó Os que tão branco aqui é o que eu já upei tá gente Eu upei agilidade 1, 2 e 3 Worthness 1 E worthness 2 O certo é você ter toda essa árvore de habilidades upada aqui Com o decorrer do jogo Eu vou upando ela E galera, o meu amigo Atom Ele falou mano, que a gente pegou um stand ruim E pelo jeito aqui que eu joguei é bem ruinzinho mesmo né Ele me deu uma fruta rapaziada Sim mano, uma fruta no Jojo's né Beleza, mas tá bom Vamos comer aqui a frutinha E ela vai resetar os nossos status E a gente vai poder trocar o nosso stand rapaziada Então, bora que bora né Comer a frutinha aqui Comer vai definir esse estilo de luta Raça para humanos, pontos de habilidades Sim Vamos lá Beleza Caraca, o boneco morreu mano Morreu, coitado E morreu Beleza, rapaziada Comer uma frutinha Como vocês podem ver Agora a gente tá tipo Sem nada, tá ligado Estamos sem nada Deixa eu ver aqui se resetou os pontinhos de habilidade Vamos lá Ó, vamos lá Upar aqui os pontinhos de novo Deixar branquinho aqui 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 também Beleza Pronto, acabou os pontinhos Rapaziada Acabou os pontinhos de habilidade Agora Eu preciso da flecha Mano Cadê a flecha Cara Sem a flecha Eu não consigo pegar um stand Mano Vou perguntar pro Atom aqui Vou dar um cortezinho E já volto Rapaziada Bom galera Tamo aqui no game Tamo indo lá Onde que o Atom tá Mano Olha só que lua bonita Acabou de Acabou de aparecer a lua aqui Ficou de noite no jogo Galera É um jogo de Jojo Os mundo aberto RPG Tá bom E tem vários e vários stands Tem várias e várias missões aí Pra gente tá fazendo Cara Deixa eu pegar aqui A missãozinha aqui Obrigado Tá, a gente fez a primeira missão dele Que era derrotar 5 guardinhas aqui Por favor Devolva essa mala para a Colt Vamos lá Aí vai mostrar onde que o Colt tá Beleza, mano A gente tem que dar a mala Para esse NPC aqui Mala de viagens Show de bola Mas antes de dar a mala, rapaziada Vou esperar o rapazinho aqui Me dar a flecha Olha o mito, rapaziada Olha o mito chegando, mano Ele tá com o stand do Giorno Não sei, mano Ele tá com o standzão brabo aí Vamos lá, rapaz Passa a flecha Eita Oh Filha da mãe, cara Me atacou, rapaziada Que maldade, mano Tá vendo, rapaziada Como é que meus inscritos me tratam, mano Cês tão vendo, né Cês tão vendo, né Tão de prova Deixa eu pegar a flecha Tá, beleza Vamos lá, rapaziada Vamos colocar a flecha aqui E vamos ver qual standz Que a gente vai tá liberando, mano A seta detecta um pouco de... Tá, vamos lá Eita, mano Usamos, velho Caraca, qual standz Será que a gente vai conseguir, rapaziada? Ai, 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 mano Tem um bom Caraca Vem um stand bom, mano Não, mano Não, velho Caraca Vem um standzão brabo, família Cê é louco Cê é louco, clã Meu amigo Agora sim, mano Agora sim, rapaziada Agora sim, mano Agora sim, mano Ó a pose Ó a pose, mano Tá estiloso ou não tá, velho Tá estiloso ou não tá? Ó a pose do menino Cê é louco A gente tem que entregar a maleta ali pro rapaz, mano Só que a gente não faz a mínima ideia onde ele esteja Cara, é o pior que eu acho que ele tá aqui Nossa, velho A gente deu sorte, mano A gente tava, tipo, do lado dele, tá ligado? Do ladinho, mano Beleza Completamos aqui Por favor, diga a ele que sou grato Aí, ó Ganha mais 150 de XP Mais 30 de dinheirinho Upamos um nível Acho que agora a gente consegue aí Upar uma habilidade do stand, será? Consegue, consegue Vamos colocar aqui Poder destrutivo E poder destrutivo 2 Beleza Upamos uma habilidade aqui, rapaziada Dá uma olhada É isso, família É isso, mano Vamos testar nosso stand aqui na pancadaria, velho Vamos ver se a gente acha alguns inimigos aqui pelo mapa Eu quero testar esse stand aqui Como é que ele funciona, mano Na batalha, velho Testar nesse rapaz aqui, ó Ó Dá um daninho bom Beleza Deixa eu ver esse ataque dele Sou Da hora, da hora, da hora, da hora, mano Da hora Deixa eu testar aqui nesse Cara, essa barragem de punho Acho que eu tenho que segurar o E Se eu tô errado Não sei, mano Deixa eu ver Ah, é só isso, ataque É bem ruimzinho o ataque, mano É porque tá inicial, né Eu tenho que ir upando as minhas coisas ainda Mas pelo menos esse stand aqui Já é bem melhor do que eu comecei, mano Bom, galera Esse foi o vídeo aí Foi mais mostrando aí o jogo Jojo's Eur Eur Bizarre Adventure Espero que todos tenham gostado Eu vou ficando nessa Um forte abraço do Guizeira agora, ó Vou pro Up, mano Vou pro Up Tamo junto, é nóis Até a próxima